Música Olá, para estimular hábitos mais saudáveis e dar assistência qualificada às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, o Ministério da Saúde criou a Rede de Atenção à Saúde no SUS. A meta é humanizar o atendimento e ampliar as estratégias de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação dos pacientes. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio vamos conversar com Patrícia Schueiri, coordenadora geral de áreas técnicas do Ministério da Saúde. Tudo bem, Patrícia? Muito obrigada pela presença. Obrigada a você, cara, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o que a gente tem pensado em relação ao cuidado das pessoas com doenças crônicas. Então, para a gente começar, vamos explicar quais são as doenças crônicas não transmissíveis. Então, as principais doenças crônicas não transmissíveis hoje, prevalentes no Brasil, a gente pode considerar hipertensão, diabetes. Aí a gente tem alguns fatores de risco, que é a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, mas também temos na faixa mais, por exemplo, de crianças, a asma, que é uma doença crônica importante, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que daí já pega mais a população envelhecida. E não podemos esquecer do câncer, que também é uma doença crônica. E qual é a incidência dessas doenças na população? O número de casos é alto? O número de casos é alto, vou dar um exemplo, por exemplo, o diabetes gira em torno de 7%, tendo uma variação nos estados do país, a hipertensão, dependendo, pode variar de 20 até 25, ou um pouquinho mais por cento. Com o envelhecimento em estados ou municípios, que a população é mais velha, esses números que eu te falei tendem a ser mais altos. Então a gente pode interpretar, pode dizer que esse é um problema de saúde pública no Brasil? Sim, é um problema de saúde pública, é uma das principais causas de morte, está relacionada a 55% das mortes no país hoje, pelo menos as cardiovasculares, né? Então, quando a gente pensa em hipertensão, diabetes, os fatores de risco que eu disse, eles estão relacionados a 55% das mortes no país hoje. Bom, você já citou que houve aumento da obesidade e também do excesso de peso, né? Isso preocupa o governo? Isso preocupa bastante, por isso o governo tem incentivado muito com outras ações, para além da rede de atenção, como a Academia da Saúde, que proporciona espaço onde as pessoas possam realizar atividades físicas, para diminuir a questão do sedentarismo, e o programa Saúde na Escola, que é um programa que visa, entre outras coisas, tratar a questão da alimentação e da nutrição nas escolas. Além disso, a gente tem alguns acordos com as indústrias de alimentos, um deles é o acordo da redução do sódio, que a gente vem fazendo desde já há alguns anos, que a gente vem trabalhando para diminuir as metas de sódio nos alimentos. Esse cenário das doenças crônicas não transmissíveis levou o governo a criar essa rede especial de atendimento? Sim, o cenário, ele incentivou a gente a trazer diretrizes para como organizar, nos municípios e nos estados, o cuidado das pessoas com doenças crônicas. Então, o cenário foi importante para a tomada de decisão. Como é que essa rede funciona? A rede, ela funciona, primeiro, ela organiza os papéis de cada ponto de atenção. Então, da atenção básica, que em geral a gente realiza nas unidades básicas de saúde, com equipes multiprofissionais, contando com médico, enfermeiro, agente comunitário. Depois, esse cuidado, dependendo do grau de gravidade, ou de complexidade, ou necessidade de exames, a gente vai para um ponto de atenção que a gente chama ambulatorial especializado, que aí vão estar, onde a gente pode realizar um ecocardiograma, um teste de esforço, ou um paciente mais grave que precisa ser acompanhado também por um especialista, além da equipe de atenção básica. E os pontos de atenção que a gente chama de nível terciário, que são os hospitais, que em geral tratam os pacientes que precisam de uma internação, ou tem algum evento agudo importante, como um infarto, um AVC, mais popularmente conhecido como um derrame. Então, essa rede, a ideia da rede de atenção é falar os limites de atenção de cada um desses pontos de atenção, como seriam os fluxos de encaminhamento do paciente de um ponto de atenção para o outro, e organizar essa linha de cuidado para o paciente sempre estar sendo olhado por uma equipe. E a atenção básica é a responsabilidade de coordenar o cuidado desse paciente. Quer dizer, o cuidado vai desde o diagnóstico da doença, né? Até o tratamento, reabilitação, o diagnóstico precoce e também a prevenção e a promoção. Porque se a gente agir nos fatores de risco, por exemplo, no tabagismo, na alimentação saudável, na prática de atividades físicas, a gente pega o foco mais da promoção e da prevenção antes da gente ficar doente. Mas também é importante fazer o diagnóstico precoce quando começam a aparecer os primeiros sintomas. E é isso que o Ministério vem fazendo, né? É isso que o Ministério vem fazendo, ele definiu essas diretrizes para que os estados e municípios tenham diretrizes conceituais. A gente está numa discussão para rever a questão do financiamento de alguns exames mais complexos. Então, a gente espera que mais para o final deste ano a gente já tenha uma resposta mais robusta em relação a isso. Mas o Ministério vem trabalhando muito com a questão, por exemplo, do financiamento da Academia da Saúde, do Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade da Atenção Básica, que foca em melhorar o acesso e a qualidade das ações para os pacientes. Bom, falando em ações, qual é o papel do Estado, do Governo Federal, dos estados e municípios nesse processo todo? Então, o principal é um trabalho conjunto, o principal executor das políticas de saúde como um todo são os municípios. Então, o financiamento é sempre tripartite, município, Estado e o Governo Federal. E o Governo Federal, ele tem um papel maior de dar as diretrizes gerais. E cada município e Estado vai adaptar de acordo com a sua região e a sua realidade. O Estado, ele tem uma responsabilidade importante, por exemplo, no que a gente chama da atenção bloatorial especializada e na hospitalar, o município tem uma carga mais forte na atenção básica. Mas os municípios de grande porte também têm condições de dar o cuidado integral até a alta complexidade. Bom, a ideia é de que para cada doença dessa tem um tratamento específico e para isso as equipes são treinadas nesse sentido? Então, o que a gente tenta, o que a gente trouxe de novidade com o lançamento da portaria nesse ano, que institui a rede das pessoas com doenças crônicas, foi da gente tentar olhar o paciente mais globalmente. Então, não adianta eu tratar ele só com hipertensão ou só de... Em geral, os indivíduos têm mais de uma coisa. Ele é hipertenso e alimenta mal, hipertenso e tabagista. E uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra e uma coisa amplia a outra. Então, a gente trouxe a questão do conceito do risco cardiovascular global, que é a soma de diversos fatores. Então, essa é a ideia. Não é fazer caixinhas cada um para uma doença. E a treinamento dos profissionais vai nesse sentido, de olhar a pessoa de forma mais integral e olhar o risco cardiovascular como um todo. O brasileiro se preocupa com a saúde? Ah, o brasileiro acho que é um povo que se preocupa com a saúde. O ano passado a gente teve uma experiência muito interessante. A gente lançou um site de apoio ao autocuidado para o paciente diabético. E a ideia é que nos próximos anos a gente avance sobre outras temáticas, por exemplo, hipertensão, epilepsia, doença respiratória. E a aceitação do site foi ótima. A gente tem muitas pessoas acessando, fazendo perguntas, tirando dúvidas. E eu acho que as pesquisas do dia a dia... O brasileiro é um povo que se cuida. Agora a mulher se cuida mais que o homem, né? Em geral, a mulher se cuida mais que o homem por diversos fatores. Mas eu acho que isso vem mudando. Como a mulher está ampliando a jornada de trabalho dela, ela tem começado, em alguns sentidos, a parecer com o homem. Pelo acesso às unidades básicas, nem sempre é tão fácil. Mas a mulher tem uma cultura de se cuidar já desde a infância. E de cuidar da família também, né? E de cuidar da família. Então ela ainda tem uma vantagem em relação aos homens. Quando a gente... Só para trazer a questão da obesidade, hoje a gente tem quase 50% da população acima do peso. Mas a hora que a gente separa o acima do peso do obeso, as mulheres estão mais obesas. E os homens estão mais só acima do peso, não chegando no grau de obesidade. E o que explica isso? É fator genético? O fator genético, a mulher tem uma facilidade maior para embordar. Mas eu acho que é muito os hábitos de vida. Em geral, os homens são mais ativos do que as mulheres, por exemplo, na prática de atividade física. Bom, você falou antes da dificuldade de acesso, né? Que dificuldade é essa? Algumas unidades básicas do país ainda trabalham com um horário muito restrito. Por exemplo, das 8h às 5h. Então a população trabalhadora tem um acesso mais restrito. A gente já tem feito um movimento para ampliar, por exemplo, o período de trabalho das unidades básicas de saúde. Por exemplo, das 7h às 7h ou das 7h às 9h. Isso tem acontecido em alguns municípios. E algumas unidades têm aberto de sábado. Então são saídas importantes para a gente pegar a população trabalhadora. Existem unidades que funcionam 24 horas? Em geral, as unidades que funcionam 24 horas são as unidades com perfil diferente das unidades básicas de saúde. Que são unidades mais para o pronto atendimento. Para a emergência, né? Para a emergência. Então, unidades básicas de saúde, que são as principais responsáveis e que têm a maior capacidade de cuidar das pessoas com doenças crônicas, têm um horário, em geral, mais restrito, não de 24 horas. Agora, Patrícia, como é que o governo vai fazer com que essa rede chegue a todos os municípios? Qual é o desafio? Qual é a estratégia? Eu acho que a gente tem que trabalhar com alguns pontos. Então a gente tem... A gente está já com um calendário de visita para os estados, o governo federal apoiando os estados a pensar os planos de ações regionais para a organização da rede de atenção às doenças crônicas, para os estados apoiarem os municípios. Então eu acho que isso é um apoio técnico que a gente precisa dar. O outro é a questão de discutir também o financiamento. A gente teve um aporte grande para o financiamento da atenção básica, que é o principal responsável. E agora a gente está avançando na discussão para os exames de média complexidade, que também são importantes para a atenção básica, para ela ampliar a resolutividade dela. Bom, além de tudo isso, dessa rede, você já citou a questão das academias da saúde, que contribuem para diminuir o sedentarismo da população. Como é que tem sido a adesão dos municípios a esse programa e da própria população? A adesão foi um boom dos municípios. A gente tinha uma expectativa muito menor. E quando a gente recebeu as propostas, o número foi muito maior do que a nossa expectativa. Existe uma meta da gente ter em torno de 4 mil academias até o fim do governo, até o fim de 2014. A gente está avançando nas metas. E o que a gente tem recebido de feedback dos municípios é a intensa participação da população. Bom, no caso das crianças, é importante cuidar da alimentação delas e a escola é um bom local para isso? Sem dúvida. A escola é um bom local para isso, muito importante. É um local onde a criança está em um período de formação. E é importante que a escola apoie e também trabalhe com as famílias. A gente sabe que muitos dos hábitos a gente aprende dentro de casa. Então, a gente integrar os hábitos que a gente está ensinando as crianças nas escolas com o hábito familiar e trazer a família para dentro dessa discussão também é importante. A gente não pode focar simplesmente na escola. É importante trazer a família junto para essa discussão. Agora, é importante lembrar também que para doenças como diabetes e hipertensão, o governo fornece medicação de graça, não é isso? Sim. O governo, não só para essas doenças, como para asma, para outras doenças crônicas também. Para hipertensão e diabetes, eles já estão no financiamento do governo, na farmácia popular. Então, são medicamentos de muito fácil acesso à população. Bom, qual é a situação do Brasil em relação a outros países, quando o assunto são doenças crônicas não transmissíveis? O Brasil, acho que ele tem caminhado bem. A gente teve uma queda no número de mortes por doença cardiovascular. A gente tinha em torno de 569 mortes. Eu não vou lembrar agora o ano certinho. E agora, na última medida que a gente teve em 2011, isso foi para 475. Então, a gente teve uma queda no número de mortes por 100 mil habitantes em doenças cardiovasculares. O Brasil está caminhando, ainda a gente precisa avançar em algumas coisas. Mas a gente está no sentido certo para controlar e cuidar das pessoas com doenças crônicas. Bom, diante de todos esses cuidados, quando é que a gente vai poder colher frutos, realmente ter resultados práticos de diminuição da doença, de mortes? Em quanto tempo dá para perceber isso? A expectativa é que, mais ou menos, daqui a 5 anos a gente já possa medir os impactos e indicadores de saúde. Porque demora um pouco para os indicadores de saúde mudar. Algumas ações que a gente fez, como o lançamento da linha de cuidado para o AVC, da linha de cuidado para o infarto, que fez já em 2012, talvez a gente tenha impactos que a gente consiga medir antes. Mas eu acredito que em 5 anos a gente consiga olhar o todo das ações que o Ministério tem feito em relação às doenças crônicas. E a partir daí, tomar outras medidas, né? E a partir daí, tomar decisão a partir do cenário que estiver apresentando. Tá certo, Patrícia. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, Carla. A gente fica à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau, tchau.